A proposta contida no embrião do MST, encontrando sociedades cada vez mais atemorizadas, como essa da Europa agora, da Espanha, por exemplo, onde mesmo após o fracasso do neoliberalismo, mas face a esse novo desdobramento, elas têm sido cada vez mais fragilizadas, isso não dificulta também a perspectiva de uma maior adesão das massas, enfim, da retomada da própria discussão do socialismo? Nós estamos vivendo no mundo e aqui no Brasil um cenário muito semelhante, até porque o capitalismo agora está globalizado. Qual é o cenário? De um lado, nós temos uma crise do capitalismo a nível mundial, que está gerando enorme desemprego, que está gerando quebradeira, mas por outro lado, depois da queda do muro de 89 para cá, houve um refluxo no movimento de massas, houve uma derrota ideológica das esquerdas em todo o mundo, que refluíram e pararam de defender o socialismo com um projeto. E isso gerou nas massas, no Brasil e em todo o mundo, uma situação adversa de refluxo do movimento de massas, de desmobilização. E as massas só exercem o seu poder político quando se mobilizam, quando vão para a luta. Então, nós estamos no pior do cenário. Crise do capitalismo, porém, as massas apáticas, ausentes, mesmo na Europa, no máximo que eles conseguem fazer é passeatas, mas não conseguem fazer grandes greves, não conseguem enfrentar o poder dos bancos. Agora, apesar desse cenário pessimista que estou descrevendo, isso não significa que ele vai ser sempre assim. Isso faz parte. Houve outros períodos da história, mesmo no século XX, que a classe trabalhadora sofreu a mesma situação na época, por exemplo, do nazifascismo, que o capitalismo estava em crise, desemprego e as massas tinham recuado. Isso permitiu, então, que o nazifascismo tomasse conta da Europa. Eu acho que, nos próximos anos, nós vamos viver mudanças significativas no mundo e aqui no Brasil, em que as novas gerações da juventude, desalentadas com o capitalismo e percebendo que essa falsa propaganda do consumismo, do shopping center, não resolve os problemas da população, que vai se abrir, então, um período para nós rediscutir um projeto de sociedade. Agora, não basta esse projeto de socialismo ser discutido em tese ou aqui na universidade. Isso é um projeto que tem que ser discutido pelas massas, nas ruas e enfrentando seus inimigos, que são os grandes capitalistas. O MST tem uma análise muito aprofundada sobre a comunicação, tem propostas e tem instrumentos, inclusive, que levam e efetivam as suas políticas de comunicação. Como é que vocês veem hoje a questão da digitalização, que traz um outro patamar para a discussão de informação, como, por exemplo, a TV digital, a convergência a partir da internet, enfim, com múltiplas possibilidades de multiplicar as vozes, inclusive. Como é que o MST encontra esse momento de passagem de um patamar para o outro? Então, todas as formas de comunicação na sociedade são importantes. Se você é professor dessa área, sai melhor que eu. Então, a população tem que exercitar todas as formas, seja rádio, seja internet, seja celular, seja alto-falante, seja pichação. Tudo isso é forma de se comunicar entre nós. Porém, hoje, o maior problema que a sociedade brasileira tem é a televisão, porque a televisão é um monopólio de quatro grupos. E a Globo, a Record e o seu Silvio Santos combinam e manipulam o que o povo deve pensar. Por isso, para a sociedade brasileira ser, de fato, democrática, nós temos que mudar a atual legislação e democratizar todos os meios de comunicação, começando pela televisão. Por isso, nos causou espécie como o MST e como o movimento social, porque nós estamos num Fórum Nacional de Democratização da Mídia, participando daquelas conferências que produziam uma proposta. Na hora do governo, em nome da sociedade, levar a proposta para o Congresso, o ministro Paulo Bernardo fez um acordo com a Globo, como a imprensa registrou, e engavetou o projeto de mudanças. Bem, o que nós estamos fazendo com o movimento social? Não importa o que o seu Paulo Bernardo pense, o que importa é o que a sociedade pense. E nós estamos transformando o que era de projeto de lei do governo numa proposta de iniciativa popular e estamos em plena campanha, todos os movimentos sociais, mais de 100 movimentos, as centrais sindicais, o MST, colhendo assinaturas para esse projeto que democratiza os meios de comunicação no Brasil, começando pela televisão. Obrigando, inclusive, o governo a distribuir as verdes de publicidade entre todos os órgãos. Vocês aqui estão a pão e água numa televisão que é pública e a Globo recebe 600 milhões do governo federal por ano. Mas isso é uma vergonha. O dinheiro de publicidade do governo deveria ser para fortalecer justamente as televisões públicas, as televisões comunitárias, as rádios comunitárias, o que é público, porque aí o povo tem direito ao acesso. Então, essa é a nossa luta agora. Mais do que uma luta como o MST, é uma luta como movimentos sociais, nessa grande articulação, para nós debater com a sociedade, levar para o Congresso com milhares de assinaturas e obrigar os deputados a criar vergonha na cara, deixar de se puxar o saco da Globo, porque eles ficam puxando o saco da Globo para aparecer três segundos lá na Globo. Depois a Globo passa o ano inteiro falando mal dos políticos, falando mal dos partidos, falando mal da esquerda. Então, são os idiotas, porque ficam puxando o saco de um organismo que só concentra o poder contra a classe trabalhadora. E nós esperamos que essa luta pela democratização vá para adiante, porque, repito, ela é fundamental para nós ter uma sociedade democrática. A informação é igual o alimento para o espírito, como já dizia lá o Nazareno, há dois mil anos atrás. Não é só o pão, também precisa do espírito. O diagnóstico que o senhor faz da política termina sendo otimista, enfim, um cenário positivo. O da comunicação, ele também traz esse otimismo? Ou constatações como, por exemplo, a adesão das audiências a projetos de comunicação como o da Globo, por exemplo, as telenovelas, não seriam empecilhos para dificultar essa democratização efetiva do meio da comunicação? A Globo pode fazer as novelas que ela quiser e o povo vai assistir. O que ela não pode fazer novela é com dinheiro público. Porque o dinheiro público da publicidade, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que está todo dia, toda hora na Globo, esse dinheiro é nosso. E esse dinheiro tem que ser utilizado para todo mundo. Por que é só a Globo? Note, você que está me ouvindo. Por que a Globo, em 20 anos, virou a segunda empresa mais rica do Brasil? Vocês acham que é trabalhando? É claro que é se aproveitando das obras públicas. Nunca foi tão fácil ficar rico no Brasil se o governo bota publicidade de caminhão para cima da Globo. Então, ela pode continuar fazendo as novelas, mas com o dinheiro dela e não com o nosso dinheiro, que é o que ela está fazendo agora. Então, por isso que precisa democratizar. Democratizar as obras de publicidade, democratizar o acesso da população à televisão, democratizar, inclusive, a oportunidade para que os jornalistas que saem formados aqui da universidade tenham onde trabalhar. Porque, hoje em dia, está tão concentrado que os pobres dos meninos se formam e não têm onde trabalhar. Sr. Pedro Stedra, muito obrigado pela sua entrevista, mas só antes de encerrar, aproveitando sua vinda a Sergipe, quais são as perspectivas que o senhor encontra aqui no Estado, não só na universidade e esse trabalho que o MST faz aqui, mas do próprio, de um Estado que conseguiu fazer uma transformação política com essas contradições que o senhor identifica, mas que efetivamente mudou a história do Estado? Eu acho que o Sergipe acabou ficando uma ilha nesse mar do capitalismo brasileiro, porque o Sergipe, felizmente, avançou muito a agricultura familiar. Vocês têm uma base de estrutura de propriedade da terra razoavelmente democrática. Sobraram poucos latifúndios aqui no Sergipe. Eu espero que vocês consigam impedir que entre a cana-de-açúcar, como muita gente quer, que entre o monocultivo, se mantenha na produção de alimentos, porque é a produção de alimentos que alimenta uma economia local. Espero que vocês nos ajudem a taxar mais o petróleo. O petróleo tem que ser em benefício do povo e não de meia dúzia de multinacional, por isso que nós somos contra os leilões dos blocos de petróleo que a Petrobras vai descobrindo. E de maneiras que vocês aqui, numa sociedade mais democrática e mais participativa, podem construir as bases do que no futuro deveria ser todo o Brasil. Ou seja, organizar a economia para as necessidades da população, democratizar os meios de comunicação, como vocês estão fazendo com a televisão pública, democratizar a universidade para que mais jovens, pobres, possam ter acesso ao ensino superior. E assim nós vamos democratizando a economia e o conhecimento, que são os dois pilares para uma outra civilização, onde aí sim nós podemos pensar em socialismo, onde todo mundo tenha as mesmas oportunidades e as mesmas igualdades. Muito obrigado, João Pedro Stedley. Seja bem-vindo ao nosso Estado. Obrigado a vocês e continua sempre assim, democratizando a informação para que um dia todas as televisões sejam públicas.